Aí, olha só, gente, uma mulher se jogou de um carro em movimento durante uma corrida por um aplicativo e denunciou ter sido dopada pelo motorista. Paulo Miller tá chegando aqui ao vivo e explica melhor essa história pra gente. Paulo Miller, muito bom dia pra você. Oi, Márcia, muito bom dia pra você, pra quem tá cedinho com a gente, viu? Esse caso aconteceu aqui no domingo em Florianópolis, Márcia, mas agora a Polícia Civil divulgou um pouco mais de detalhes sobre o andamento dessas investigações, porque tanto a passageira que estava sendo conduzida por esse motorista de aplicativo quanto o motorista de aplicativo, os dois registraram um boletim de ocorrência na DP-CAMI, que é a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Idoso, ao Adolescente e também à Mulher. O que aconteceu? A mulher relatou no boletim de ocorrência que no domingo ela chamou um carro pelo aplicativo pra poder fazer uma corrida e quando o motorista teria parado em um posto de combustíveis para abastecer, ela começou a se sentir mal. Ele desceu do carro, deixou ela sozinha no automóvel, de acordo com o que tá no boletim de ocorrência, ela começou a se sentir mal, se sentir tonta e teria percebido gás dentro desse veículo. Foi então que ela abriu a porta e se jogou desse carro. Então, isso que ela relatou pra polícia, que ela estaria sendo dopada por esse motorista e, claro, que esse caso ganhou a internet, nas redes sociais acabou repercutindo bastante. O delegado responsável, o doutor Paulo Coentes, deve ouvir novamente a mulher ainda essa semana ou mais tardar na próxima semana. Mas, por outro lado, o motorista de aplicativo também já procurou a polícia pra registrar um boletim de ocorrência por difamação. Ele disse à polícia que não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que aconteceu, portanto, o delegado tá apurando se houve algum atrito, alguma briga entre a passageira e o motorista. Então, por enquanto, é isso que tá sendo investigado, entre os dois, sendo investigada essa possibilidade ali de ter a presença de um gás, mas, por outro lado, ouvindo a versão também do motorista pra saber o que realmente aconteceu ali e o que, de fato, se passou dentro desse veículo. Então, as investigações, elas têm aí um prazo legal pra serem concluídas e, mais uma vez, a mulher vai ser chamada pra ser ouvida na delegacia essa semana ou na próxima semana, de acordo com a Polícia Civil. Márcia.